E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a conta digital do Banco Inter. Aquele mesmo banco que patrocina o São Paulo Futebol Clube. Eu não sou são paulino, mas eu posso afirmar, esse banco aí é bom demais. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ele aí. Completo, digital e gratuito. Esse é o Banco Inter. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Não! Então acompanha o vídeo de hoje. E já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, como eu disse, o Banco Inter é um banco totalmente digital. Você consegue fazer várias operações aí, ou bem dizer, praticamente todas as operações pelo aplicativo na telinha do seu celular. Dá pra também fazer aí pelo site e muita coisa bacana sem pagar taxa. Legal! Pra você fazer a taxa de adesão, você não gasta nada. Mensalidade de banco é zero também, nada. Sabe aqueles caixas do banco 24 horas, onde você só tem ele pra poder sacar, mas quando você saca, é cobrado de você uma taxa absurda, porque você utilizou aquele tipo de caixa, no Banco Inter é zero também. Você quer transferir um dinheiro para outro banco? Zero! Você perdeu o seu cartão e você quer uma segunda via? É zero também. Tudo isso aí sem taxa e com a bandeira Mastercard, o Banco Inter é o banco que eu escolhi pra usar, viu? E olha que é patrocinador de São Paulo e eu sou corintiano. Mas o Banco Inter tem muitas vantagens e serviços pra você. Como eu já disse, é um banco totalmente digital. Bem louco! Não tem custo com agências e por isso não precisa cobrar tarifas. Você resolve tudo pela internet. Dá pra resolver tudo pela internet de boa mesmo? Sim, cara, pelo aplicativo do seu celular. Empolgante! Ah, assim que eu gosto, hein? Do celularzinho. Mas é realmente isento de tarifa nenhuma? Não tem pegadinha? Isso aqui não é o Sérgio Malandro não, rapaz. Não tem pegadinha, não é o John Kleber não. Tá vendo, cara? Não tem nada de taxa. Realmente isenta de tarifas. A conta digital Banco Inter, para pessoas físicas, é 100% livre de tarifas. Incluindo os cartões de débito e crédito que não possuem anuidade. E pra provar que eu não estou sendo pago pra fazer propaganda do Banco Inter, é realmente uma coisa que eu gosto mesmo, eu vou mostrar pra vocês outros produtos aqui neste vídeo. Como, por exemplo, o Nubank. O Nubank é um cartão de crédito sem anuidade. E é bom demais, eu utilizo mesmo, né? Mas o Banco Inter também oferece essas facilidades. Com algo a mais ainda, né? Coisas que o Nubank não tem, o Banco Inter tem. Afinal, o Banco Inter é realmente um banco. Já a Nubank é uma fintech. Eu não estou botando a Nubank não, viu? É excelente. Mas o Banco Inter tem algo a mais aí. Outra vantagem do Banco Inter é você ter mais praticidade. Tanto pelo aplicativo mobile, pelo seu smartphone, quanto pelo Internet Bank, no seu computador, né? Você consegue abrir, acessar e controlar a sua conta. Tarifa, eu já falei que é isento, né? Não tem nada de tarifa, totalmente zero. Tudo isso com as vantagens do cartão Mastercard, que tem uma bandeira que vai ser aceita em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, qualquer maquininha de cartão, aceita a bandeira Mastercard. Então, fica tranquilo que você vai conseguir utilizar a função débito e crédito em qualquer lugar. Para sacar o seu dinheiro, você pode sacar naquelas agências do Banco 24 Horas, como eu já falei. Você consegue utilizar também depósitos de cheques, né? Por imagem. Basta você pegar o cheque lá de papel, tirar uma foto no seu smartphone e mandar para o aplicativo. E daí está feito o depósito. É muito mais fácil do que você ficar pegando fila, indo na agência, atendente de mau humor. Não tem mais nada disso, cara. Você vai tirar uma fotinha ali e pronto, está pago. Boleto também, né? Não tem que ficar indo até a agência pegando fila, não. Você simplesmente pega o seu celular, tira uma foto do boleto, né? Ou digita o código de base. Mas nem precisa. A própria câmera do celular já faz a leitura ali do código de base e você paga o boleto aí, né? Sem ter que pegar fila. Aí o problema não é pagar fila, o problema é ter fundos. No meu caso, sempre foi esse, né? Nunca tem dinheiro lá, mas beleza. Dá para fazer investimentos também pelo próprio Banco Inter. Mas isso aí fica a seu critério, né? Você pode utilizar corretoras ou pode utilizar o banco. Isso aí é um assunto para um outro vídeo. Geralmente por corretora compensa mais. Uma dúvida que surgiu bastante aí, inclusive um amigo meu perguntou, como que você faz o depósito na sua conta em dinheiro pelo Banco Inter? Uma vez que não tem agências aí no Brasil, né? Basicamente é o seguinte, você está com uma nota de 50, por exemplo, e você quer depositar. O que você vai fazer? Você vai emitir um boleto pelo seu aplicativo e você vai pagar normal, como se fosse numa lotérica ou no banco qualquer, né? Só que você vai pagar para você mesmo e aí está feito o depósito na sua conta. Isso é um pouquinho complicado, eu entendo, né? Mas quando você quer fazer, por exemplo, DOC, fazer TED, tudo isso aí você não vai gastar nada. Já nos outros bancos, você paga aí, absurdo para fazer um DOC, um TED, né? Então você faz tudo pelo celular, não gasta nada. Então vale muito a pena. Vou dar um exemplo para você, né? Meu irmão já teve que fazer um DOC para mim, da Caixa Econômica Federal, para a minha conta antiga do Banco do Brasil. Sabe quantos que ele pagou? 17 reais. Agora ele não paga mais nada, ele transfere para mim, eu transfiro para ele. É zero, cara. Bom demais. Ele é tudo pelo celular, é muito fácil, né? O Banco Inter tem muitas outras vantagens. E eu vou trazer para vocês mais vantagens sobre o Banco Inter nos próximos vídeos aqui no canal. A princípio é isso, pessoal. Zero de tarifas, né? Anuidade zero. Você tem, por exemplo, perder um cartão, você vai lá e pede outro pelo celular mesmo, sem pegar fila. Zero, tudo zero. E ainda você controla tudo pelo celular. Vale a pena mesmo. Banco Inter, patrocínio São Paulo. Não gosto do São Paulo, né? Vou falar a verdade, sou corinitiano. Mas ainda assim, é um excelente banco. É a minha escolha. E se você é São Paulino, saiba que tem uma vantagem a mais aí. Você pode pegar o cartão com o símbolo do São Paulo. Para quem não é, né? Pega o cartão aí sem símbolo nenhum, mas utilizando todas as vantagens do Banco Inter. Banco Inter, conheça mais aí. O site vai ficar aqui embaixo. E mais vídeos aqui no canal para você em breve sobre contas digitais. Não só sobre o Banco Inter. Eu já falei aqui no canal sobre Nubank, já falei sobre Digio, né? Que são cartões aí sem anuidade. Agora estou falando sobre contas digitais que também não tem anuidade. E tem várias outras aí que eu vou trazer para vocês. Quer saber mais sobre assuntos financeiros? Inscreva-se aqui no canal. Muito obrigado. Quer assistir o vídeo? E até a próxima. Comenta aí se você utiliza algum serviço digital para as pessoas que assistiram este vídeo poder conhecer um pouquinho mais. Valeu!